Pode, pode, chama o Moutuzinho pra cá, Arca? Oi. Nossa, vocês estão clipando isso? Isso daqui é onde é? Isso daqui é onde estou em Mobile Legends? Não posso tratar no meu canal, mas aqui eu posso trazer a linha. Primeiro que eu conversar com esse filho de uma puta. Não tenho o que conversar. A porra! Nossa! Aí, vai, o Arca tá aí. O que você tem pra falar pra ele, Moutuzinho? O Arca é um doente, velho. Eu sou doente, filho. Me fala uma coisa, Moutuzinho. Quem foi... Só me fala uma coisa. Quem foi que passou... Não, eu quero saber. Quem foi que te ajudou no começo do teu canal? Quem foi o único cara? E tu não vai falar que é Big, não. Eu fui o único. Cheguei ali, seu filho de uma puta. Estendi a mão. Cheguei no grupo dos youtubers e falei. Vamos ajudar Moutuzinho. Tu acha que a Big te falou alguma coisa de ti? Não falou um ar. Quem que deu strike no meu canal? No YouTube. Eu nunca te dei strike, filho. Eu nunca te dei strike. Ô, Búfala, você que manja aí. Quantos strikes tem que ter pra cair o canal? Eu acho que é três. Eu acho que é três. Então, como que só foi o NoobTube que derrubou o meu canal? Vou te explicar, porque tu é burro. Tu me ameaçou de me dar uma machadada. Pelas regras do YouTube, tu feriu. Foi o YouTube. Você não pode fazer isso. Eu só poderia te dar strike se fosse por conteúdo, copyright. Tu tomou um strike. Não, eu tomei um strike seu, porque você mandou todos os seguidores seus derrubarem o meu canal, filho. Então! Não, eu mandei eles denunciarem, mas eu não dei strike, filho. Então, você tem 140k de seguidor, por isso que você não vai sair, velho. Não, porque eu não falo merda. Tu falou no teu vídeo que ia me squartelhar. Você falou, mano, aceita. Você falou que ia me squartelhar. Vai te acontecer o quê? Calma aí, calma aí. Quem que me ajudou nesse segundo canal aqui? Nossa, que eu vou te ajudar de novo, seu filho de uma puxa. Vou te falar, vou te falar. Vou te falar bem aqui. Te instruí como fazer os bagulhos. Te ajudei na monetização. Cheguei pra todo o YouTube e falei assim, galera, seguinte, Mutunzinho mudou. Vamos ajudar o cara? Todo mundo chegou. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Porque eu fiz um 2-2 e ele derrubou meu canal. Tu acha que eu posso ter um bom canal de ouvir? Não, 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 não. Não, não, não. Eu sou um burro, velho. O que tu acha que eu posso ter um bom canal de ouvir? Outra coisa, outra coisa, outra coisa. Meu Deus. Você viu que o meu canal cresceu? Você viu que o meu canal estava crescendo e você derrubou também meu canal, Arca. Burro, tu acha que eu vou dar strike nos outros porque faz 2-2, cara? Como que eu vou dar strike nos outros porque faz 2-2? Tu é uma anta, filho. Eu estou discutindo com uma anta, não é possível. Primeiramente, nem a educação você tem. Você xinga a mãe, você xinga o pai. Você fala que é idiota, velho. Calma, calma. É o mesmo que eu já. É o mesmo que eu já. É o mesmo que eu já respeito. É caso de família. É assim que você ajuda os outros? Você xinga a mãe, xinga o pai. Não, deixa ele falar um pouco, deixa ele falar um pouco. Aí eu falo sobre o Cortes Mobile, ele vai lá, faz um vídeo falando mal mesmo e bem do Cortes Mobile para ele achar que ele é o grande herói da Inglaterra, tá ligado? Ah, é porque o Mutunzinho deu strike no cara. É assim que ele quer ganhar a visualização dele, né? O canal do Arca de Noé só cresceu por causa de treta. Qual que é a senhora que o Mutun 122 que o Mutun é hack, que o Mutun é alcoólatra, o Mutun é altamente, que o Mutun é altamente, que o Mutun não é altamente, que o Mutun não é altamente. Você vai no canal do Arca de Noé, é Mutunzinho, é Mutunzinho, ele viaja para os Estados Unidos, importa a droga dos Estados Unidos, leva a droga para Miami Beach, volta de Miami Beach, ameaça de morte. Só tem vídeo assim no canal dele, velho. Não, aí ele é tão hipócrita, você é tão hipócrita, porque você ganhou em cima de mim, cara. Entendeu? Você ganhou. E isso aí você tinha que ser humilde no mínimo e pensar assim, porra, se não fosse o Mutunzinho eu não estaria aqui onde eu estou agora, velho. Só uma dúvida aqui. Então tu tomou strike porque eu denunciei que tu faz 2-2. Tu sequer leu as regras do YouTube? Não, eu não sei. Por meu canal ter caído, você deu strike, cara. Não, 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 porra, mano, porra, de novo que aconteceu. O NubiTube te deu strike, o Inter te deu strike. Foi os dois, eu tenho provas disso. Os caras chegaram e falaram, o Arca Mete o terceiro. Não fiz, tu tomou um strike na aba comunidade por ameaça e incitação ao ódio, porque tu fez isso. Então foi culpa sua, cara, você era o único que podia fazer isso, você fez. Não, não era eu. Você admitiu, não, Mutun, eu dei um strike no C-Man. Tu tomou strike por quê? Tu foi lá e falou que ia me esquartejar Se a galera denuncia Você cai Mano, você cai porque você faz isso Entendeu? Se você não tivesse feito, não ia acontecer nada Porque eu mesmo não dou strike Divulguei sozinho O que você fez umas duas semanas depois? Se irritou com a galera, fez vídeo usando hack Mutunzinho, eu tenho uma imagem a zelar Tanto é que eu nem jogo com gente que usa hack Eu poderia fazer, mas não jogo Isso aí aconteceu antes Eu não cresço na comunidade Porque as pessoas novas que vêm jogar Mobile Legends Tá lá os meus vídeos Que você difamou eu, cara Não, velho Você sabe o que é Tu tá dizendo agora na live Que eu ganhei 140 mil inscritos em cima de ti Mutunzinho, eu acordo todo dia Às 6 horas da manhã Eu vou dormir todo dia, meia-noite Eu gravo 4 vídeos por dia, já tem 3 anos Isso no ritmo em que eu já quebrei perna Já caí de moto, já me fudi todo E mesmo assim eu posto em 3 anos 3 a 4 anos 4 vídeos por dia De 6 da manhã até meia-noite Eu tô fazendo vídeo Tu acha que realmente Mas é, cara É hype de treta? É hype de treta, cara Por isso que você cresceu Realmente Eu acho que no meu vídeo só tem treta Vamos ser sinceros, Mutunzinho A diferença é só uma Eu sei o que eu tô fazendo E eu sei trabalhar Tu não sabe trabalhar E bota a culpa nos outros Eu podia ficar sentado E reclamando do Altu Ah, eu não cresço por isso Por aquilo Por isso, por aquilo Não Eu vou lá sentar a bunda E me esforço Eu corro atrás Aí você fala que eu sou invejoso Do Cortes Mobile Parabéns pro Cortes Mobile 7 mil seguidor Que ele consiga 50 mil nas suas costas E proguida mais ainda, velho Parabéns, Cortes Se quiser me xingar Me xinga também, mano Todos os seguidores do Arca de Noé Seguem o Cortes O Cortes pode publicar vídeo aí Que eu vou dar like Que eu vou compartilhar Não vai dar strike nele, não E a gente vai fazer ele crescer E quando o canal do Cortes cair, Cortes Você não vem falar que foi culpa minha, não Porque tem como saber quem deu strike, tá? Cuidado pro Arca de Noé Não dá um strike no seu canal E depois vir aqui e falar que a culpa foi do Mutunzinho Cuidado com o Arca de Noé É isso aí que eu falo Não é isso que eu falo? Não é isso que eu falo? Moleque lá perdeu a monetização Porque foi culpa do Mutun Isso, isso é assado E o Tuzém sabe qual é o teu problema? Dois minutos antes de entrar na live Eu tava falando que ia falar com a Smile One Pra conseguir patrocinar ele Você não fala do argumento É besteira discutir contigo Tu é tipo um pombo Tu tá falando coisa com coisa Eu ofereci patrocínio pro moleque Eu divulguei o vídeo do moleque Sabe o que tu fez? Quando o moleque começou a postar cortes Tu falou que o canal dele era perigoso Que podia a qualquer hora tomar um strike Então, velho Escuta, strike por copyright Não perde monetização Você só perde se tomar um strike Se você quebrar as regras Postar um nude Descitar o ódio Perdeu tua monetização por isso Porque tu ameaçou de me matar De me esquartejar Tu me ameaçou Eu não botei mais na cabeça e falei Me ameaça Arca de Noé Arca de Noé Não é burro não, cara Você só ganha views em cima de treta Sempre foi assim, cara Nunca mudou Você acha que cê é bom? Pera aí Você acha que cê é bom no Mobile Legends? Aonde que cê é bom? Eu quero tirar um x1 aqui, então Tem medo Tu me chamou pra x1 na mão E tem medo Bora na mão Filha da puta Bora sair Ah, porra O Arca tá puto O Arca tá puto Não, mas é na mão Sem machada, hein Mas assim Voltando ao assunto ali, cara O primeiro canal só caiu Porque cê derrubou mesmo, velho O Arca de Noé É assim, ele estende a mão pela frente E nas costas Ele enfia a faca Quando o moleque Ele tá bombando no YouTube O vídeo dele é de 30 segundos Dá 10k de view Ah, mano É como discutir com o Pomba Eu tenho argumentos Eu sei o que eu tô falando Já falei Ele vai ficar repetindo Que eu dei strike Sendo que ele fez a merda Às vezes eu acho que tem que desenhar Num quadro Com o Arca de Noé entender Você derrubou o meu primeiro canal Só que você fala que não foi você O que você fez E você fala que você não fez Mas quem mais derrubou? Não tem que tomar 3 strikes pra cair? Tem que tomar 3 strikes E aí, o que aconteceu? Então teve 3 coisas aí Eu acho que pela... É, teve 3 coisas aí Pela... Talvez, ó Foi... Mas ali acho que só do... Do Arca ali Acho que já valeu Por 3 isso Galera, mano Vocês estão... Time Arca ou Time Mutum, mano? Vocês estão ouvindo tudo Que conclusão que vocês chegaram? O que o Arca tá falando É a mesma coisa assim, ó Você pega uma garrafinha de Coca-Cola Um Mutum, dois Arca Você toma a Coca inteira Aí, você coloca a água Dentro da garrafinha de Coca-Cola Fecha ela E dá pro cara E fala assim Aqui tem Coca-Cola dentro Tá ligado? Caralho Eu entendi mais ou menos Repete aí como é que é? O que o Arca tá falando É tipo assim, ó Ele fala assim, ó Ele pega uma latinha de Coca-Cola O Arca pega a lata de Coca Toma a lata de Coca Toma a lata de Coca Aí ele vai lá E resolve encher Essa lata de Coca-Cola Com água Aí ele enche de água Ele põe na geladeira Aí tipo assim Eu falo assim Ó Arca de Noé Eu posso tomar um... Posso tomar a Coca-Cola ali? Ele falou... Aí ele vai falar assim Não, pode tomar Mas tem Coca-Cola? Ele vai falar Tem Aí você toma Você fala É água, Arca Ele fala Não, é Coca Entendeu? Tô entendendo O Arca gosta de Coca É isso? É isso? Fê Tchau.